Fala galera, hoje o Lucas tutorial na área com o novo vídeo para vocês, hoje eu vou ensinar vocês como mostrar um arquivo oculto aí que eu vejo muita pessoa aí querendo ver os arquivos oculto aí no Windows 10 e pessoas que não estão conseguindo, hoje a pedido eu vou fazer esse vídeo, vocês vão abrir no explorador aqui, explorador de arquivo né, vocês cliquem em qualquer pasta, qualquer coisa, aí vocês vão em ICB, nessa aba ICB vocês vão vir em itens oculto, pronto, abrindo os arquivos ocultos, aí ó, já tá, já tá funcionando, vocês podem ver aqui ó, que tem uns arquivos ocultos que já é oculto pelo Windows, pode ver ó, essas pastinhas branca, que é arquivo oculto, aí vocês, vocês vêem aí, porque tem muito programa assim que você instala e não sabe que vem com um programa oculto, e quando você desinstala ele, ele fica no seu computador, e aí você não dá pra ver né, porque ele tá oculto, aí vocês abram essa opção aqui, marca ela e vocês vê, aí você pode até excluir elas, ou vocês vão vir com o botão esquerdo, propriedades, aí você tira esse, o atributos aqui ó, você desmarca oculto, e clica em aplicar, aí você clica aqui ok, ele já vai ter como um arquivo que você pode ver sem ser oculto, e eu acho que só é hoje pessoal, é só isso por hoje pessoal, é um tutorial básico aí pra vocês assim, não, não é pouco interessante assim, porque muitas pessoas tão, que eu vi falando, pedindo esse tutorial, porque tem muitas pessoas que tava querendo ver os arquivos ocultos do Windows 10, e aí pessoas que não conseguiam, e eu acho que esse vídeo por hoje é só, peço pra você se inscrever, dá um like aí nesse vídeo, que esse like ajuda muito o canal, se puder compartilha na rede social, e até só isso pessoal, falou!